Amada terra do peão Este solo paulista Que é o exemplo de todo o interior Cidade menina Esta homenagem Eu estou prestando pelo seu valor Música Seu povo é honrado ordeiro Sempre lutador Pelo seu torrão Defende a sua realeza Mantendo os costumes E a tradição Vivendo no apoio da glória O poeta canta sua inspiração Barreto sua fama corre Na tradicional festa do peão Música Quando chega o meado do ano O povo unido Num só coração Através dos independentes Mostram suas forças De grande união Reúne-se pobres e ricos Para homenagear Nossos goiadeiros Para a grandeza Da nossa chão preto Vem participar Peões estrangeiros Agradeço a administração Nesta terra honrada Com muito fervor E na conquista De tanta amizade Que o mundo inteiro Presta em seu louvor Barreto, cidade altaneia Seu chefe honrado Bondoso e gentil Aceita este singelo preto Pois você é orgulho Do nosso Brasil Semei, semente, onde era a terra E tão brevemente O broto nasceu Onde começou O galho tão lindo E um pouco mais lindo Cresceu Ele vagarinho Ele aumentou Minha excelência Era ver o jardim Hoje vejo Rosas e botões Que crescem com o peito Sorrindo pra mim Neste lugar Que era sua terra Hoje transformou No jardim florido Onde a natureza Traz tudo de belo E pelo Senhor Foi bem escolhido Não era só isto Que eu pretendia Eu também preciso De um grande amor Neste lugar Ainda pretendo Conquistar alguém Colhendo uma flor Quando a primavera Chegou o seu dia Em plena alegria Eu continuei Veio da cidade Um anjo adorado Com muito agrado Ela conquistei Este jardim Para mim deu sorte Lutando venci Construí um lar Hoje sou casado E muito feliz Somente a morte Vai nos separar Hoje sou casado E muito feliz Somente a morte Vai nos separar Música Quero esta noite Encontrar-me consigo Na minha pracinha Onde nós nos conhecemos No mesmo banco No jardim dos namorados Onde momentos Tão felizes Nos tivemos Não interessa Se tem outro namorado Vamos falar Do nosso amor Interrompido Quero falar Do presente Com o futuro E o passado Deixaremos Esquecido Olhei para você Você sorriu Para mim Senti meu coração Bater mais forte De emoção Depois nos separamos E hoje a encontrarei A praça será A testemunha Da nossa reconciliação Você me espera Às dezoito horas Porque sem falta Na hora certa Chegarei Será pra mim A noite mais importante Tudo que sinto A você eu falarei Não se atrase Pra ficarmos à vontade Nunca me esqueço De quando me reconheci Você olhou-me Com gestos de ternura Esta lembrança Nunca mais a esquecer Olhei para você Você sorriu Para mim Senti meu coração Bater mais forte De emoção Depois nos separamos E hoje a encontrarei A praça será A testemunha Da nossa reconciliação A praça será A testemunha Da nossa reconciliação Quanta saudade eu sinto da roça Da velha palhosa Da velha palhosa Aonde nasci Hoje aqui distante Moro na cidade É grande a saudade Não a esqueci Já voltarei A qualquer momento Rever novamente Este meu sertão Rever da água Pura cristalina Da fonte da mina Rodor e beijão Quero novamente Rever a cascada A verde massa Tão bela e florida Ouvir ao longe O som da passarada Tudo é saudade Aqui nesta vida Quero voltar Não mais ficarei Lá onde morei Não é como aqui Porque na cidade Sei que sofrerei Vivendo distante Fiquei conheci Irei visitar Todos meus parentes Toda aquelas gentes Com meu coração Ficaram tão longe Meu povo adorado É isto a saudade Este meu sertão Quero novamente Rever a cascada A verde massa Tão bela e florida Ouvir ao longe O som da passarada Tudo é saudade Aqui nesta vida O som da passarada Se você não voltar, amor, eu não sei o que será de mim Não consigo mais dormir, não consigo me alimentar A minha vida é só chorar, eu não penso mais em nada Eu só peso em você, a minha vida se resume em te querer A minha vida se resume em te querer Faz um ano que eu espero que tornei um sofredor Eu não esqueço de você, meu ex-amor Eu não esqueço de você, meu ex-amor Se você não voltar, amor, eu não sei o que será de mim Não consigo mais dormir, não consigo me alimentar A minha vida é só chorar Eu não penso mais em nada Eu só peso em você A minha vida se resume em te querer A minha vida se resume em te querer Faz um ano que eu espero que tornei um sofredor Eu não esqueço de você, meu ex-amor 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 Foi no recanto da fronteira paraguaia Que eu deixei o grande amor da minha vida Com uma angústia gravada dentro do peito Estou sofrendo uma saudade dolorida Sendo magoado e sofrendo de paixão Seu pensamento na bela recordação Minha querida é tão longa a distância Mas bate forte em meu peito, coração Índia Forã, a sua imagem retratada Nos momentos de paixão e de saudade Vou me buscar porque a amo loucamente Para podermos gozar a felicidade Sinto saudade de todo Índia Forã Principalmente de você, meu grande amor Sinto cantar da siema na fronteira Me faz chorar e o coração cheio de dor O Brasil e o Paraguai não tem fronteira Para o amor que sentimos imensamente A minha pátria é sua, sua é minha Morremos nossas vidas novamente Eu quero ouvir a sua voz, ela é suave E ser baixinho, meu amor, em Guarani Eu quero ser a sua esposa, meu bem amado Venha viver na minha aldeia de Itupi Quero beber os pantanais na minha vera Para matar essa saudade tão doída Quero sentir o cheiro das flores sobre as águas Somente assim serei feliz em minha vida Oh minha linha, eu já não suporto mais Essa saudade me maltrata sem querer Por isso eu quero regressar para a fronteira Viver consigo sempre junto até morrer A praia estava deserta O sol surgia no céu E eu contente cantava Pra você, Maria Isabel A praia estava deserta O sol surgia no céu E eu contente cantava Pra você, Maria Isabel Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pra você, Maria Isabel Areia escreve seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome, Maria Isabel Areia escreve seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome, Maria Isabel Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já tem Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já tem Pra você, Maria Isabel A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Os ciúmes dos seus olhos e do seu modo de olhar A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Os ciúmes dos seus olhos e do seu modo de olhar Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já tem Pegue a esteira e o seu chapéu Vamos para a praia que o sol já tem Pra você, Maria Isabel Pra você, Maria Isabel Amanhã estarei te esperando Teu amor eu preciso te ver A saudade está me matando Teu silêncio me faz padecer Não me negues, por Deus, esta é moda Teu carinho que falta me faz Vem, amor, encontrar-te comigo Porque não consigo viver em paz Amanhã ao teu lado, querida Vindará todo o teu amargor Apertando em meus braços teu corpo Pra sentir outra vez teu calor Só assim eu me sinto feliz Meu benzinho por ti protegido Não me deixe sofrendo, chorando Sempre chamando meu amor querido Amanhã vai ter fim esta angústia Que aos poucos destrói minha vida Ao sentir o calor dos teus meios Vai renascer a esperança perdida Nunca mais ficarei tão sozinho Nunca mais eu irei padecer Nunca mais sairei do teu lado Teu anjo adorado Pra não te perder Somente porque sou poeta caboclo Muitos fazem pouco, chamam de caipira Só ignorante e gesto atrevido Não dá incentivo e não admira Deveria ser na grande verdade Que a humildade é um ato sagrado O povo da roça tornou-se notável Ser tão estirado Estão de braços dados Não sou doutor formado em faculdade Minha habilidade é meu manuscrito Hoje a poesia sai da minha mente Graço-me potente lá do infinito Sou um caboclo nascido na roça Na mágoa sufoca o meu coração Quando desfazem do povo roceiro As lindas paisagens do nosso sertão Cantores famosos da música jovem Aos poucos se ouvem entre os sertaneiros Tapando a boca dos ignorantes A cada instante este é meu desejo De um dia, porém, nas felicidades Por força divina faltaram o seu pão Certos milhares correram pra roça Juntar-se ao roceiro de caros as mãos Às vezes cantando canções sertanejas Recebo pensas sem dar atenção Focando e cantando meus versos caboclos Levo alegria em qualquer coração Chegou até me chamar de palhaço A este ameaço não dou ouvido Palhaço é aquele que força a vontade Escondendo a mágoa por trás do sorriso Meu anjo adorado, minha esposa amada Que alegria intensa, sem querer querida Se chegarmos juntos ao fim da estrada Aqui nos conduz ao corrente da vida E Deus nos conserve para sempre unidos E não nos espalhe da paz ou da dor Para que juntinhos vejamos crescidos Os ressonhos frutos do nosso amor Derrugas na paz e cabelos grisalhos E a neve nos anos mudou-lhes a cor Seremos como coquinhas de orvalho O branco da noite nunca olhe de flor Meus sonhos e amores Dos dias de outrora Em nossas memórias reviverão Caminhos trilhados buscando a vitória Pois sempre escolhidos no seu coração Porém se sozinho partir ou ficar Ao sentir a falta do teu valor Meus sinceros versos poderão provar A pureza espinda do meu grande amor Não se tira em mágoa Somente saudade Dos olhos de fada e rosto angelical Que espera com fé e grande ansiedade Comirmos aos pés do rei celestial Aquela roseira no quintal plantada A nossa imagem refletirá E quando partirmos pra eterna morada Somente a saudade é que restará Partindo ou ficando entre as lindas flores Serás a primeira a desabrochar Ficando virás Corjeios de amores E um colibre voltando a te beijar Estou lutando pelo teu amor É o procedimento Que em ti já existe um novo amor Já não me abraça Fá apertado como antes Nem os teus beijos Não tem o mesmo calor Estou sentindo na brisa Dos teus lábios Que pouco a pouco vai te afastando de mim Nem é preciso me dizer Estou perdendo Que o nosso amor já está chegando ao fim Já que tu não me queres Partirei pra muito além Só tristeza e saudade Levarei de ti, meu bem Já que tu não me queres Partirei pra muito além Só tristeza e saudade Levarei de ti, meu bem A minha vida sem a tua não vale nada O teu amor é a razão do meu viver O meu castelo de ilusão desmoronou A desperdida não sei se vou me conter Vou navegando pelo mar da esperança Pedindo ao vento que sobra a meu favor Talvez um dia num país lá em distante Encontre o meu verdadeiro amor Já que tu não me queres Partirei pra muito além Só tristeza e saudade Levarei de ti, meu bem Já que tu não me queres Partirei pra muito além Só tristeza e saudade Levarei de ti, meu bem Transbordando a minha vida De saudade Eu deixei minha cidade Com meu berço natal Na viagem recordando Quando em criança brincando Na praça municipal Naquele lindo jardim Cheio de rosas jasmin E garotas vaciando Os bancos ocupados Pelos pais ali sentados Ficavam apreciando O chavalis com suas águas luminosas As crianças boliçosas Brincando em seu redor As melodias Do forte e alto falante Que saudade penetrante E até hoje eu sei de cor O chavalis com suas águas luminosas 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 Que saudade penetrante E até hoje eu sei de cor O chavalis com suas águas luminosas O chavalis com suas águas luminosas E até hoje eu sei de cor O chavalis com suas águas luminosas Transcrição e Legendas Pedro Negri